E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de Stardew Valley galera. E eu quero mostrar uma coisa muito interessante pra vocês que eu acabei descobrindo aqui no game. Bom, vocês sabem que a gente fez alguns atalhos lá com a Robin, né? A Robin colocou alguns atalhos no mapa e sim, temos um atalho aqui na praia onde você consegue acessar outras áreas da cidade diretamente aqui pela praia. Eu já postei pra vocês o atalho lá do canto esquerdo, que vai dar lá embaixo da nossa casa. E temos esse atalho aqui, ó. Aqui nós temos um caminho que vai dar aqui no cantinho, rapaziada. A gente consegue chegar aqui no mano Gunter super rápido, super na tranquilidade. Lógico, você só vai conseguir fazer isso a pé, mas já é um atalho que você tem aqui caso você esteja a pé. O que vai ajudar pra caramba, galera. Curti demais esse atalho. Então, trazendo aí pra vocês. E tem outros atalhos também aqui pelo mapa que eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Antes, deixa eu só passar lá no deserto, que eu tô pegando lá os cactos e os coquinhos pra gente conseguir fazer a boa lá no barco do Willy. E daqui a pouco eu já volto pra mostrar pra vocês os outros atalhos que nós temos aqui no mapa. Já volto. FABIANO Por que você está aqui fora na chuva? Estava só trabalhando, aproveitando o clima. Eu poderia fazer a mesma pergunta? Vamos botar aqui que a gente está aproveitando o clima. Hum, achei que você apreciaria este ambiente sombrio. Vim aqui passar um tempo sozinha. Mas, não me incomodo com a sua companhia. Você está ficando encharcado. Fique embaixo da árvore. Tá bom então, Bigail. Fique aqui embaixo da árvore de boa. Curtindo essa chuvinha. É impossível descrever esse sentimento. Observar as cortinas de chuva sussurrando sobre o lago silencioso. Ei, uma mini-harpa. Você é cheio de surpresas, Saviano. Estou impressionada. Eu também estou impressionada. Eu também não sabia disso, não. A gente toca a harpa. Olha só que interessante. Eu nem sabia que eu tocava a harpa. Eu também não sabia que eu tocava a harpa. O que será que tem ali no lago, galera? Não tenho ideia o que tem ali no lago agora. Já vamos dar uma conferida. E era bem aqui que eu queria chegar, rapaziada. Eu ia mostrar para vocês, né? Aqui os atalhos. Deixa eu já aproveitar e pegar esse alho poró. Então, agora a gente tem aqui a passagem. Essa passagem já tinha. Essa passagem aqui já tinha. Só que agora nós temos uma tábua aqui, ó. Onde a gente pode passar aqui para a parte de cima. Que ajuda demais, galera. Isso aqui ajuda pra caramba. Pois é. E agora? Mostrou aqui na ceninha que a gente tem alguma coisa escondida nesse lago, rapaziada. Outra coisa legal também, galera. É que se você descer aqui, ó. Nesse cantinho. Por isso que eu estou vindo a pé, né? Estou vindo com um cavalinho. Se você descer aqui. Você chega aqui na parte de baixo. Antes não dava para descer aqui por esse caminho. Se eu não me engano, rapaziada. E subir também, tá? Você consegue vir pelo outro lado aqui. E subir também aqui para a parte de cima. Agora tem um cercadinho aqui. Que você consegue subir e descer. Agora está começando a valer o dinheiro que eu gastei ali com a Robin. Para fazer esses atalhos. Está ficando muito bom esses atalhos no mapa. Não sei se eu vou lembrar de todos. Mas está muito bom esses atalhos. Bom, galera. Eu vou continuar explorando aqui. Farmando para a gente conseguir montar o barco do Willy ali. E se acontecer algo interessante, eu volto. Voltei, rapaziada. E olha só que coisa interessante. É o outro baú. É o outro baú. Já conseguimos aqui. Dez cocos e dez cacto fruta. É cacto ou fruta? Fruta ou do cacto? Não é a mesma coisa. Então já vamos lá no Mano Mago liberar mais outro totem, galera. Sim. Vamos liberar aqui outro totem. Para a gente conseguir colocar na nossa fazendinha, rapaziada. Agora nós vamos ter acesso direto ao deserto. E vocês podem ver que eu estou farmando o Master, né? Para a gente conseguir fazer aí todos os items que a gente puder fazer. Já estamos chegando aqui no Mano Mago. E agora é só a gente vir aqui no nosso livrinho de receitas. E nós queremos esse aqui. Ah, esqueci da barra de iridio. Ah, esqueci da barra de iridio, galera. Já volto. Voltei, rapaziada. Já peguei a barrinha de iridio que estava precisando. Agora sim. Agora vamos conseguir construir tudo o que a gente precisa. Nossa, é um milhão, galera. Vamos lá na nossa fazendinha colocar esse lugar. Esta coisa. Eu espero que eu tenha de um animalzinho aqui. Não tem. Beleza. Será que eu vou conseguir clicar nas duas? Se eu construir ela aqui? Essa é a pergunta, galera. Eu espero que eu consiga clicar nas duas. Senão vai ser muito triste se eu não conseguir clicar nas duas. Eu vou chegar na fazenda e ver como é que vai ficar, galera. Já volto. Está funcionando, rapaziada. Clico ali e volto para cá. Beleza. Eu poderia deixar atrás da casa não dá para colocar. Porque atrás da casa só cabe um espaço. E a gente precisa de dois para montar esses totens. E agora vamos ver se a gente vai para a praia direto. Para a praia não. Para o deserto. Ah, a gente sai aqui. Eu sempre me perguntei o que era esse negócio aqui. É para a gente voltar. Entendi, galera. Então agora nós temos dois teletransportes aqui em casa. Dá para otimizar muito as nossas viagens agora. Isso sem falar dos atalhos. Que é Robin e a Bill também. Que ajuda para caramba os atalhos. E os teletransportezinhos aqui também. Que a gente consegue ir para vários cantos. Só está voltando o teletransporte da praia. Depois desse teletransporte, sim. Aí a gente vai conseguir maximizar ainda mais o nosso tempo. Caras, eu vou continuar farmando aqui. Falta só uma concha azul para eu conseguir fazer o teletransporte da praia. E o jogo não está me dando essa concha. Eu passei alguns dias. Como eu estou farmando aqui. Vocês podem ver que já estamos no dia 10 da primavera. Eu passei já alguns dias. Não sei que não é aqui. Farmando. Para tentar pegar essa concha e não vem, caras. Olha só. Só falta uma, caras. A outra eu já tenho, né. O coral eu já tenho. Só falta a concha azul. Que ela não quer vir de jeito nenhum. Mas eu vou continuar aqui nessa árdua missão para conseguir todos os itens. Beleza, galera? Então, aguenta aí que eu já volto. Conseguimos a concha que faltava, galera. Conseguimos a concha que faltava. Agora é só a gente voltar. Ir lá no mago. E conseguir fazer o outro totem, rapaziada. Finalmente. Vamos ser os três totens aqui na nossa casa, galera. Muito bom. Deixa eu pegar aqui os itens que eu preciso. E eu já volto diretamente da casa do mago. Cheguei, rapaziada. Já estou aqui na casinha do mago. Vamos construir agora o item que falta, galera. Vamos nessa. O último totem que falta aqui na nossa fazendinha. Para a gente fazer autos teletransportes. Ó. Nossa. Friamente calculado, hein, rapaziada. Construímos aí o nosso totem, rapaziada. Já temos os três totens. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Uh. Vou direto lá para casa. Ah, moleque. Olha só. Já estou aqui em casa. É só dar alguns passinhos para o lado. Por isso que eu fui sem o cavalinho. Olha só. Já a estratégia. E agora a gente pode vir aqui. Temos os três totens aqui, ó. Se eu clicar nele, eu vou diretamente para a praia. Já saio aqui, já. E usando aqui o meu cedro, eu volto diretamente para casa. Nossa, isso vai economizar tanto a nossa vida. E outra coisa interessante, galera. É que sim, eu tenho todos os itens para a gente conseguir construir o barco. Então nós vamos usando o nosso teletransporte agora. Lá para a casa do Willy, louconamente. Já para a gente conseguir construir o barco. E ver aonde aquele barco vai nos levar, rapaziada. Estou muito empolgado. Para saber onde é que o barquinho vai nos levar. Diretamente lá para a praia. Já estamos aqui na praia louconamente. Vamos chegar aqui. E aí, mano, Willy. Tranquilidade, brother. Estou chegando. Ah, galera. Ah, galera. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos começar aqui. Primeira vez com os bilhetes. Cinco conjuntinhos de pilha. Barrinhas de vídeo. E a madeira, galera. Todos os materiais foram encontrados. O barco será preparado durante a noite, galera. Nossa, vou ter que esperar virar o dia, rapaziada. Caras, vamos esperar virar o dia. E aí, Willy. Tranquilidade. Deixa eu até fazer um print aqui. Para a gente botar como plano de fundo. Como capa do vídeo. Beleza. Agora sim. E aí, Willy. Está ansioso? Tem os rumores que tem um peixe raro. Para essas bandas. Mas só um pescador experiente tem alguma chance com ele. Você precisa da melhor isca que achar. Se quiser pescar um peixe raro. Beleza, Willy. É nóis. Rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Não esquece. Deixa o like. Compartilha esse vídeo com os amigos. Inscreva-se no canal. Para não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã. Nós vamos ver para onde vai. Amanhã não, né? Amanhã tem mais vídeos no canal. Volta aí amanhã. Porque tem mais vídeos no canal. Mas volta aí. No próximo dia. No próximo domingo. Digamos assim. Que nós vamos continuar aqui. A nossa história. No Stardew Valley. Belezinha, galera? Fico por aqui. Valeu. Até mais. E fui. Agora aproveitem aqui. O dia no game. Fui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso? 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 O que é isso?